Hoje vamos falar da história de Fernando Alonso, o espanhol dos caras mais polêmicos aí de todo o grid. Vamos falar de Fernando Alonso. Pode enrolar a vinheta, bora? Ah, o pai tá num jeito, hein? Camiseta dá um pinho, isso cê tá doido. O espanhol Fernando Alonso é visto como um dos melhores pilotos de todos os tempos na Fórmula 1. Não só pelos seus dois títulos conquistados pela Renault em 2005 e 2006, mas principalmente pelo seu estilo de pilotagem. Robusto, agressivo e inteligente, Alonso tem história para dar e vender na categoria. O homem capaz de parar Mikael Schumacher, o príncipe das Astúrias, fez história no automobilismo. Além de ser detentor de dois títulos na Fórmula 1, Dom Fernando também já venceu as 24 horas de Le Mans e busca, quem sabe, triunfar nas 500 milhas de Indianapolis. Caso isso se concretize, Alonso seria o segundo homem na história a possuir a tríplice coroa do automobilismo. Mas isso é história para outro vídeo, que já tem aqui no canal, inclusive. Mas a trajetória do espanhol não é só movida a glórias e títulos, mas também por várias polêmicas que fizeram dele um homem dividido. Ou você ama ou você odeia. Por isso, no vídeo de hoje, contaremos um pouco mais sobre a trajetória desse grande polêmico espanhol Fernando Alonso. Vamos começar pelo começo, né? Tudo tem que ser começado pelo começo, meus amigos. A história de Fernando Alonso começa muito cedo, ainda nas suas disputas pelo kart e, posteriormente, nas competições europeias. Em 1986, Alonso foi campeão da Espanha, do Troféu Festival de Itália, do Grande Prêmio de Marlboro e do Campeonato Mundial de Juniores. Nos anos seguintes, ele voltou a ser campeão da Espanha, da Itália e da Europa na categoria internacional, assim como do Troféu Paris-Burce, a indústria da Itália e o Open Ford. Fernando Alonso ainda teve resultados expressivos na Fórmula Nissan e na Fórmula 3000, antes de estrear na Fórmula 1. Em 2001, Alonso foi contratado por Flávio Briatore para a categoria do automobilismo no GP da Austrália daquele ano. O início da Fórmula 1 e o aviso, Alonso veio para ficar. A primeira equipe defendida pelo espanhol na Fórmula 1 foi a Minardi, que disputou toda a temporada de 2001. Logo após, veio a ocupar o posto de piloto de testes da Renault, no ano seguinte até ser efetivado na equipe francesa em 2003. Em sua primeira corrida pela Renault, Alonso ficou em sétimo lugar no GP da Austrália. Nas corridas seguintes, ele deu demonstrações de que seria um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Em 22 de março de 2003, com 21 anos, 7 meses e 22 dias, no Grande Prêmio da Malásia, Fernando Alonso se tornou o piloto mais jovem a conseguir uma pole position, marca a qual foi batida por Sebastian Vettel no GP da Itália de 2008. Alonso terminou a temporada de 2003 na sexta posição no Campeonato Mundial de Pilotos. No ano seguinte, 2004, ficou em quarto com direito a quatro pódios. O auge da sua vida como piloto aconteceu nos anos de 2005 e 2006, onde foi o único homem capaz de destronar Michael Schumacher e seu reinado da Ferrari. Numa combinação perfeita entre o melhor carro do grid e um jovem espanhol com fome de título, o resultado não poderia ter sido diferente. Fala meu confrote! Pausa rápida! Você já deixou seu like nesse vídeo? Você já comentou o que você está achando desse vídeo? Pô, rapidinho, coisa muta. Dois segundinhos você já faz, beleza? Por favor, já deixe seu like, já se inscreve no canal para fortalecer a gente, beleza? Então, pode voltar para o vídeo, beleza? Bora! Alonso calou a boca de todos e frustrou os planos de Schumacher e entrou para a história. Depois de ser bicampeão pela Renault em 2005 e 2006, Fernando Alonso se transferiu para McLaren, porém sua passagem pela equipe durou apenas uma temporada. Em 2008, estava de volta a Renault. A sua segunda passagem pela equipe francesa durou duas temporadas. Em 2010, Alonso foi contratado pela Ferrari. Na escuderia italiana, o espanhol foi vice-campeão em 2010, 12 e 13. Na equipe Maranello, Alonso foi o campeão de equipe de Felipe Massa. Com mais problemas do que feitos por lá, o ambiente da escuderia já não era mais o mesmo justamente por causa da personalidade pesada do espanhol. Após as cicatrizes de um casamento que não deu certo, Fernando Alonso se transferiu para McLaren mais uma vez, que a defendeu de 2015 a 2018. Após a temporada de 2018, Alonso teve a sua decisão até então, a sua primeira aposentadoria da Fórmula 1. Agora, ele voltou em 2021 para o lugar onde teve a sua glória, a Renault, que hoje foi batizada com o nome da sua linha de carros esportivos, Alpine. Com 40 anos de idade e sem mais aquele pique de quando era um jovem garoto, Alonso continua dando muito trabalho e botando muito garoto no bolso, mesmo que com um carro limitado como o da equipe francesa. Agora, vamos falar umas curiosidades aí do Alonso fora da Fórmula 1, né? Quando nós falamos do piloto espanhol, não podemos nos restringir apenas à Fórmula 1. Fernando Alonso teve as suas primeiras experiências na Fórmula Indy ainda em 2017, correndo pela McLaren. Em 2018, além de dividir as atenções com a Fórmula 1 e a Indy, Alonso venceu a tradicional prova 24 horas de Le Mans. Nas 24 horas de Daytona, Alonso ficou em 13ª em 2018, mas conseguiu a vitória na prova em 2019, consolidando-se também como um grande piloto de Endurance. Fernando Alonso ainda persegue a primeira vitória nas 500 milhas de Indianápolis, o que, como eu falei, faria ele ter a triplice coroa do automobilismo. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado um pouquinho da história de Fernando Alonso na Fórmula 1, beleza? E se você gostou, clica em se inscrever, já deixa o seu like, para fortalecer o maior do piloto e a gente sempre trazer esse tipo de conteúdo para você, beleza? Muito obrigado e tchau!